Está no ar mais um Antenados na Geral, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Espero que esse programa possa abençoar muitíssimo a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados nós vamos falar sobre notícias, as notícias que bombaram na semana. Você vai ficar aqui por dentro. Para participar do Antenados de hoje, eu convido ele que é pastor titular da Igreja Pentecostal de Evangelização, diretor executivo do projeto Família em Cristo, é capelão, também é autor de diversos livros, é professor e trabalha com terapia familiar há mais de 10 anos. Pastor Márcio Gonçalves, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Deus abençoe a todos os Antenados hoje. Maravilha. Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Tudo bem, meu amigo Pablo? Prazer estar aqui junto aos nossos amigos pastores. Vamos lá. Ele também que é bispo da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí, no Rio de Janeiro, bispo Brás Cláudio. Graças e paz. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos juntos. Eu tenho certeza que o programa vai ser uma benção. Ele também que é líder do Projeto O Tempo É Agora, Michael Lima. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e que o Espírito Santo mais uma vez nos conduza. Vamos lá então pra primeira notícia da semana. Diz assim... Boko Haram, grupo extremista islâmico da Nigéria, que jurou lealdade ao Estado Islâmico, está treinando jovens para retornar às suas escolas e matar seus antigos professores e colegas cristãos. A matéria investigativa do jornal Los Angeles Times mostra como Boko Haram, cujo nome traduzido seria Educação Ocidental é Pecado, está priorizando as escolas que eles afirmam serem um sistema que contraria a sua fé. A percepção entre os muçulmanos é que a educação ocidental trazida para o país, por missionários cristãos europeus, é uma manobra para cristianizar as crianças. Por isso, pregam que um bom muçulmano não deve frequentá-las. Olha o nível da perseguição, né? A gente já tratou aqui em outros blocos, em outros programas, que a perseguição sempre foi uma benção para a igreja. A igreja sempre cresceu em meio à perseguição. Mas é tão cruel ver a maldade do coração do homem, né? Ver a falta de amor, a falta de respeito pela religião, pela posição do próximo. O que a gente pode extrair dessa notícia, assim, para a gente ensinar os nossos telespectadores em relação a esse tema? Começar aqui pelo meu amigo Márcio. Márcio, pastor Márcio, você que viu essa notícia aí, qual foi a reação do teu coração? Em relação a esse evento? É, assim, é uma coisa cruelmente fascinante, né? Ela é cruel, parece uma coisa desumana, mas é fascinante, ao mesmo tempo, até onde o homem é capaz de chegar e, por incrível que pareça, em função da religião, né? A força da religião, isso sempre me intrigou, né? Isso sempre me intrigou. A força da religião, que deveria, né? Por estar relacionada a Deus, deveria ser uma coisa para gerar vida, para trazer o bem, é capaz de causar essas atrocidades aí. E a convicção religiosa, né? A ponto de acabar com a vida, com o ser humano. Exatamente, exatamente. É muito importante a gente pensar, a partir de notícias como essas, o que que, se a gente está vivendo, né? Quando falamos do evangelho, se estamos vivendo o evangelho mesmo ou a religião, né? Que, em nome de Deus, acaba afastando as pessoas de Deus e trazendo desgraças como essa. Foi o primeiro pensamento que me veio à mente. A outra é a questão da educação, né? A força da educação, a força da religião de um lado e a força da educação do outro. Eles, os islamistas, talvez mais do que a gente, sabem da importância da educação. Estão tentando proteger seus filhos, né? Para que isso não afete as gerações futuras. Às vezes, a gente não percebe a importância da educação aí. Então, a gente vai falar mais a respeito disso. O pastor Márcio está falando uma coisa sobre atrocidade. E é de fato, né, pastor Bispo Braz, uma atrocidade. Porque, para para pensar no evangelho. O evangelho é o amor. Como é que o cara vai lutar contra o amor? Então, parece que o problema aí não é o evangelho. O problema, acho que é a diferença. O homem não sabe lidar com as diferenças. Parece que... Como é que pode? Se a religião significa religar, ligar o homem a Deus e Deus é amor, não tem nenhuma religião que Deus seja pavor. Deus é amor. Então, essa interpretação desses radicais aí é a coisa mais cruel que o homem pode alcançar na sua vida. Acho que, assim, a história tem um ciclo que se repete, né? Hitler, ele fez isso, né, na Alemanha, né, depois da Primeira Guerra Mundial e tal, quando ele veio como um grande governante. Ele investiu nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, criou toda aquela doutrinação, né, nazista, né, de raça superior, dos arianos. E conseguiu, então, o que Salomão fala é a verdade, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Você vê que na Palestina, na faixa de Gaza, quando a criança já tem mais ou menos a noção, o pai leva ela ali para a divisa, dá uma pedra para ela, para ela atacar num tanque de guerra israelita, israelense, ou tocar num soldado israelense, e ali eles vão gritar a palavra de ordem, de ódio, contra... Porque a pior mistura que pode haver dentro de uma sociedade é política com religião. É usar a política... Isso aconteceu na época da Inquisição, né, quando os governantes, os reis queriam dominar uma nação, vinha, né, a igreja oficial e matava qualquer um que pudesse contradizer e torturava... Muito judeu morreu. Na verdade, a questão não era nem tão religiosa, a questão era mais política e de ganância territorial e de riqueza. E aí entra aquela questão, gente, eu já cansei de defender aqui o islamismo no sentido da religião. Quando a gente... Eu não sou um especialista, né, do Alcorão, mas o Alcorão tem vários ensinamentos e aspectos de amor, de confraternização, de comunhão. Eu não acredito que o Alcorão, não acredito que a religião islâmica traga esse aspecto na sua essência. Eu acho que isso aí são os outros radicais, que colocam esses princípios de usar da violência para impor a sua fé ou a sua religiosidade. Assim como usando para o nosso lado também, os radicais, né, Bispo Brás? Às vezes o cara está lá quebrando imagens da pessoa, dando chute e macumba na rua. A pessoa está fazendo ali um, vamos dizer, um trabalho de... Até de macumba e, de repente, a pessoa vem ali e tenta impedir na força, né? A verdade é que o cristianismo, né, até foi citado aqui pelo pastor Silas, através da Inquisição, ele já tentou impor, né, as cruzadas, você vai ver cristãos indo... Matou matos que no nazismo. Exatamente, para matar, matar ali islâmicos, né? É interessante que, voltando, os islâmicos, eles têm o Antigo Testamento na mão, né? E no Antigo Testamento vai dizer que não é por força e nem por violência, né? E sim pelo meu espírito. Mas eles querem, a qualquer custo, né, impor... E eles sabem, né, isso... Por essa notícia dá para perceber que eles sabem que a educação, de certa forma, né, ela acaba libertando. Por quê? Quando uma pessoa tem conhecimento, ela não vai mais ser teleguiada, ela não vai ouvir qualquer ordem, né? A partir do momento que ela passa a estudar... Ela passa a pensar. Ela passa a pensar. Então, como eles têm um sistema, né, radical, para eles, qualquer tipo de informação que seja passada, diferente da deles, não é interessante, porque eles não vão ter pessoas obedientes, né? Você vê para a gente aqui uma citação, né? Pastorear, né? Nós pastoreamos num local, né, no Rio de Janeiro, enfim, no Brasil, num país onde há muita informação no sentido assim, você pode ouvir, né, pregador da prebiteriana, você pode ouvir da Batista, você pode ouvir, né, diversas pessoas, livros, né, temos aos montes, e as pessoas são livres para ler, né, ouvir pessoas diferentes. Então, nós que pastoreamos, o que acontece? Para alguém que quer impor, né, uma maneira radical, não vai conseguir, porque as pessoas têm acesso, não tem como você privar, né? Hoje um programa como esse, né, Antenados, são pastores de diversas aqui igrejas, ouvintes de diversas igrejas, todo mundo é livre, né? Alguém pode dizer assim, ah, mas aí dá trabalho. Eu conheço igrejas radicais, onde as pessoas são proibidas a ouvir, ver televisão, ouvir rádio, e lá o líder tem um controle. Mas será que Deus nos chamou para ter controle sobre as pessoas? Ou elas podem ser livres para pensar? E se ela for te seguir, né, seguir a Jesus que você prega, ela vai seguir não por força, ou porque ela não conhece nada diferente. É, Deus não quer uma liderança déspota, né, autoritária, que governa pelo domínio, mas a verdade liberta. Eu fico pensando com relação ao que me leva a chegar ao ponto de ser tão rude e tão cruel como uma pessoa. Levando em consideração a compreensão cristã, que é a fraternidade, o amor e a bondade, eu penso que nós cristãos, que pertencemos à igreja evangélica, também temos nosso lado radical, que é o que já foi falado aqui, também se comporta de maneira truculenta quando alguém se põe de maneira diferente do que a gente pensa. Eu penso que eu acho que a gente também não sabe lidar muito bem com a diferença daquilo que a gente pensa. As pessoas falam coisas que a gente não entende, a gente é tendencioso a demonizar, satanizar. Por outro lado, a gente não consegue ter essa fraternidade nem entre nós. O Bispo Braz citou várias denominações. Você percebe a dificuldade que a gente tem de se entender. Então, eu acho que qualquer movimento radical extremista ainda é menor do que a compreensão de nós que carregamos a pureza ou de sermos, ser representante de Jesus, que aceitou sofrer, aceitou estar embaixo, aceitou lavar os pés. Eu acho que nós, como cristãos, temos a obrigação e o dever de sermos muito mais tolerantes do que qualquer outro movimento. Pensando nesse lado islâmico, mas contextualizando para a nossa vida, que é interessante também a gente contextualizar. A gente não vai muito longe, porque dentro das nossas comunidades também tem os seus radicais que, às vezes, não oferecem uma proposta de morte, mas a palavra, às vezes, fere mais do que qualquer um soco. Às vezes, o cara não está matando, literalmente, mas está matando, às vezes, os sonhos, a vida espiritual da pessoa, denigrindo a imagem do próximo. Também, então, você vê que é um problema, às vezes, do ser humano. Falta de uma verdadeira espiritualidade, não é, pastor Marcio? Eu não sou... Eu gosto da palavra radical. Sou contra o radicalismo, mas gosto da palavra radical. Jesus é radical. Porque, justamente, o apóstolo Paulo, antes de se converter, poderia facilmente ser comparado... É um desses. É um desses, é. E ele é absolutamente radical nas convicções que ele tinha. A partir do momento que ele conhece o Evangelho, é Cristo Jesus, ele se torna radical em amar, em se gastar, em se doar, e por isso influenciou todo o Oriente, trazendo vida. Então, deveríamos ser radicais, sim, mas para trazer vida, como Cristo fez, como Paulo fez. Agora, a pessoa pode dizer, eu não concordo com isso, o apóstolo Paulo mesmo, ele vai discordar, por exemplo, de Nicolau, que vai dar origem àquele termo Nicolaitas, ele começa a pregar uma teologia, na verdade, errada, ele acreditava que a ressurreição já era feia, enfim, pregava uma série de coisas que... E o apóstolo Paulo, ele conseguia ser duro, ele não precisava matar a pessoa, bater na pessoa, mas eu acho que é bom também esse direito de você poder falar assim, olha, isso está errado, a Bíblia diz isso, você fazer uma apologia, defender a fé de maneira séria, mas sem machucar, no sentido de brigar ou ferir uma pessoa. Agora, pastor Sila, assim, pegando um ponto positivo dessa história, desses radicais, é claro que não defendemos de forma nenhuma a prática, a intenção do coração deles em relação a esse tipo de decisão de querer matar os cristãos para não propagar a fé, mas pensa só no nível de fé que esses homens estão tendo, imagina se um cristão tiver na sua doutrina, esse nível de fé a ponto de, claro que não matar alguém, mas abrir mão da própria vida, ao contrário, fazer uma reversão dos valores. O evangelho ia crescer de uma forma absurda, o cara entregar a própria vida por amor a Deus? O pastor colocou muito bem essa questão aí da nossa convicção, do radical positivo, digamos assim. Paulo, ele fala assim, aqueles que vivam, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreram. Muita gente ainda não entendeu o que é que é o evangelho. Muitas pessoas acham que evangelho é um evento social, eu tenho um clube, eu tenho uma família e eu tenho uma religião, essa religião é o evangelho. Evangelho é renúncia, evangelho é se negar, evangelho é se doar e as pessoas não entenderam isso. Paulo convida aqueles que creem em Cristo a morrerem também, porque se nós não, Paulo, ele coloca isso muito bem. Essa semana teve o goleiro que ia para a Chapecoense e na época ele recusou o contrato por ele ser adventista do sétimo dia. Eu não quero entrar no aspecto da guarda do sábado, não é essa a vertente, mas o que você falou, ele deixou de assinar um contrato com um clube de primeira divisão, com um bom salário, pela convicção da sua crença e da sua fé. E muitos cristãos, hoje em dia, não conseguem chegar nem no horário do culto. Muitos cristãos não conseguem acordar cedo para ir para uma escola dominical, não conseguem renunciar. às vezes a pessoa faz uma festinha com o parador maré-cola, um bolinho da padaria, faz uma festa, a pessoa deixa às vezes de ir para um evento de evangelização ou um compromisso que ele tenha na igreja ou um ministério que ele tem que exercer para ir, qualquer coisa, ele troca por Jesus. Qualquer evento social, ele abre mão. E nós vemos do outro lado os caras morrendo, se entregando pela sua fé e pela sua crença. Então, acho que a igreja evangélica, até mesmo as pessoas que vão para a Aparecida, muitos vão a pé, muitos vão de joelhos, não é o aspecto, claro que a gente sabe que isso não é o que Cristo quer, mas é a disposição que os crentes de hoje em dia não têm, do chamado a nação santo, o povo escolhido, o povo de Deus, que na verdade estão muito longe de entender o que é o Evangelho, de entender, não vive a renúncia que esse pessoal vive. Que Deus nos guarde, que Deus nos preserve, que Deus nos ajude. O papo está bacana aqui, vamos precisar para um breve break e essa foi a primeira notícia. Tem mais três notícias pela frente aí, não saia, porque o Antenados volta já, já. Antenados, na geral, está de volta aqui para o papo muito edificante e abençoador para a sua vida. Muito bem, quero incentivar você a participar das nossas redes sociais, Temos um canal no YouTube para que você possa compartilhar, dar um joinha, curtir a nossa programação e assistir todo o nosso Antenados. Você pode rever ali, viu? Convido você a sempre estar por dentro. Muito bem, pastor, chegou aqui mais uma notícia. A primeira foi bombástica, né? É interessante a gente tocar nesses assuntos, porque às vezes, não sei se aqui no Brasil a gente vive, às vezes, um evangelho tão livre, tão tranquilo, né? Parece que as nossas maiores batalhas é uma batalha mais ideológica, mentais, pessoas que estão se desviando porque não acreditam mais na promessa, não acreditam mais em Cristo, não acreditam mais em Deus, mas ainda existe um outro tipo de perseguição, que é essa ao ser humano, uma perseguição física. E a segunda notícia também tem a ver com esse tipo de perseguição. Kazabi Samari, uma mulher de 55 anos, recentemente foi atacada por seus vizinhos, espancada, foi despida em público e depois de morta ainda queimada. O caso ocorreu na aldeia onde ela vivia, no leste da Índia. O único motivo para isso foi o fato dela ser cristã em meio a uma comunidade hindu. O primeiro ministro da Índia faz muitos discursos sublinhando que o seu governo trata todas as religiões com o mesmo respeito. Contudo, desde que ele assumiu o posto, os cristãos na Índia estão enfrentando um aumento da violência, ataques e restrições de direitos. Então, vamos aqui até no intervalo, o Bispo Braz lembrou até desse ministro do Pilatos, que lavou as mãos. Mas, assim, vamos destacar essa perseguição porque ela existe, é distante de nós, às vezes, até tem casos isolados aqui, mas você vê que ainda continua dois mil anos e o cristão ainda sendo perseguido de forma radical em muitos lugares. Só pelo fato dela confessar ser cristã, o povo matou, queimou em praça pública. Que situação, Bispo Braz, um irmão nosso. É claro que o morrer é lucro, para nós o morrer é lucro, mas, mais uma vez, pastor Marcio, a gente toca nessa crueldade do ser humano. E é uma perseguição genuinamente bíblica, porque Jesus fala de perseguição pelo fato simples de segui-lo. Ele fala dessa perseguição. E hoje nós vemos uma perseguição aqui no Brasil, uma perseguição. Eu sei que existe um grau de perseguição, mas eu digo assim, as pessoas que mais criticam, no caso, quem mais critica o cristão, no caso, é por quê? Porque exatamente esse cristão dá um mau testemunho, ele cometeu um adultério, ele deixou de pagar uma conta. Então, é uma perseguição que às vezes a pessoa vai dizer assim, eu estou sendo perseguido. Mas por que está sendo perseguido? Não é por ser um bom cristão, é por ser um mau cristão. E nesse caso aí, o que nós vamos ver é que é uma pessoa que pelo único fato, o simples fato de ser fiel a Jesus, alguém disse ela é cristã e como é a minoria, pela notícia dá a entender que na comunidade ela seria uma das únicas. Então, só por anunciar que serve a Jesus vem uma perseguição. Então, assim, na Bíblia, eu sei que é triste a gente ver isso, mas na Bíblia uma pessoa que sofre e que padece por seguir a Jesus é bem-aventurado, o que diz no livro de Mateus. E, pastor Márcio, como é que a igreja deve lidar com a perseguição? Pois é, eu, no meado do ano passado, não sei se os irmãos lembram, assim, a perseguição nunca acabou, ela sempre existiu, mas no meado do ano passado começou a ter muitas notícias sobre essas perseguições, apareceram nos jornais e tal, direto no Facebook, direto, direto, não sei se vocês lembram aonde começou a falar sobre a nação da cruz, a nação da cruz, e aí chegaram para mim, uma irmã, um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, por que é que, por que é que Deus deixa isso acontecer, né, esse tipo de coisa terrível e tal? Essa é uma das perguntas que sempre, por que Deus é sobre isso? E aí, e aí assim, eu falei assim, olha, querido, há duas coisas, duas questões aqui, uma que o Brás disse aqui, uma é a questão da crueldade, né, ou seja, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, que é o primeiro ponto, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, a vida é um dom sagrado, é um dom de Deus, então essas pessoas que, ou seja, esses radicais, eles precisam ser contidos pelo governo, pelo governo, o governo precisa tomar atitudes para, e não toma, não existe, não há ONU, não há nada que consiga deter os caras, esse é um ponto, o aspecto humano. A outra questão é o aspecto divino, um dos significados da palavra mártir, é testemunho. Essas pessoas lá, inclusive os muçulmanos, você vê, acho que foi o Manco que falou sobre a questão do tipo de fé que eles têm. A fé que eles têm comparada a nossa, a nossa não faz nem cócegas, né, porque, é, não faz nem cócegas, então se a gente chegar lá discursando para convertê-los, para convencê-los, para apresentar o Evangelho, isso não faz diferença alguma. Não é pelo discurso, é pelo testemunho. É, então assim, a nossa fé, a fé que vai evangelizá-los, ela tem que ser tão radical quanto a deles. E, essas pessoas que morrem lá, são o testemunho que eles precisam, o tipo de testemunho que eles precisam. Então, eu vejo dois radicais, um é aquele que mata, e o outro é aquele que morre, como essa mulher. se ela renuncia a Cristo, ela não estaria nessa notícia. E é interessante, por exemplo, não adianta chegar lá e começar a falar sobre trindade, não é isso que vai transformar. Às vezes, esses mártires aí nem conhecem a Bíblia toda, às vezes, é uma questão mesmo de fé, de decisão, e eles, de repente, porque, de fato, em alguns lugares, as pessoas têm uma página da Bíblia, às vezes, um livro da Bíblia, não tem toda a Bíblia. Então, assim, pastor Michael, você já passou por perseguições e como você lidou? Você já passou por alguma perseguição direta por alguém? Hoje, os meus maiores perseguidores são os pastores. Porque eles não conseguem entender a vida da igreja. Que pastores são esses, gente? Eles não conseguem entender a vida da igreja como igreja, de maneira livre, no que diz respeito a vínculo a um lugar, uma necessidade de ter um ambiente e uma idolatria extrema a um lugar chamado templo e, por isso, eles acabam tendo dificuldade de entender a vida de igreja. A gente não se reúne domingo, a gente se reúne segunda-feira, a gente tem outras reuniões durante a semana, enfim, só para explicar mais ou menos porque hoje é o maior problema que eu tenho. Mas, enfim, hoje a gente está na terceira reforma de uma casa, a gente distribui uma média de mais de 200 cestas básicas todos os meses e a gente é uma igreja relevante na comunidade. E eu louvo a Deus por isso. Então, eu entendo. Agora, o problema da gente não conseguir ter fé suficiente para renunciar a tudo, inclusive a nossa vida por amor a Jesus, está ligado ao encontro com Ele. Enquanto nós não entendermos o tesouro que é Cristo e o reino de Deus na nossa vida, nós não teremos coragem para renunciar a absolutamente nada. A proposta que se faz hoje é completamente humana, materialista e desse mundo. Enquanto o Evangelho for colocado num paradigma compreendido nessa terra, nós nunca seremos capazes. ontem, eu fui pegar uma van e vi um menino sentado com rádio. Eu vi que ele era muito franzino, muito franzino, um pouco mais alto que eu, mas franzino. E aí, eu falei, a única opção de vida que você tem a viver é escolher o tráfico. Ele estava com rádio e eu percebi que ele era envolvido no tráfico. E aí, comecei a conversar com ele e eu disse para ele assim, você sabe pelo que você está envolvido e você sabe o risco que você corre ao se envolver com o tráfico? Ele falou, a gente se envolve, a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa. Entendo, eu falei para ele, mas você sabe para quem você trabalha e o porquê você possivelmente pode morrer? E eu acho que é a mesma coisa, aquele menino de 16 anos está envolvido no tráfico, lutando por alguém que ele não sabe quem é, mas na verdade ele está se apegando com aquilo como se fosse uma coisa importante para a vida dele. Colocando a vida em risco. Exatamente. Possivelmente nós cristãos não temos coragem de renunciar à nossa vida porque não entendemos quem de fato é o dono dela. É, forte. Eu penso que a questão da perseguição e concordo, hoje a perseguição no Brasil é ideológica. Aí também entra essa questão da escola, das apostilas, do chamado kit gay e essas coisas todas que têm chegado aí para poder atacar a igreja. E o que o pastor, eu gostei muito do que o pastor Márcio falou, a nossa fé está muito aquém daqueles que estão contradizendo a fé cristã. Por isso que o islamismo está crescendo na Europa, está se espalhando pela essa convicção que eles têm que nós perdemos. Acho que a igreja perdeu essa essência lá na igreja primitiva. Na igreja primitiva era o seguinte, eles pegavam o cristão, davam uma surra, batiam, arrebentavam com os caras. Os caras saiam assim, olha... Feliz, né? Pô, meu irmão, olha aí. Comemorando, apanhei na lota. Comei a tomar a coça ali agora, meu irmão, olha. Foi, apanhei mais do que você, cara, tomei 50. Então, acho que a gente perdeu isso, a gente está discutindo muitas coisinhas. o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Ele tem uma visão de evangelização, tipo o João, né? João, acho que quando não tinha a visão do amor, ele falou, pô, Jesus, tem um povo ali que está pregando ali diferente da gente, manda eles parar, manda fogo do céu, mata eles. Então, acho que assim, pô, ele quer pregar segunda-feira? Deixa ele pregar segunda-feira, ele quer... Eu acho que assim, existe uma frase, uma palavra hoje, que essa palavra para mim, ela é uma palavra para mim demoníaca, chamada desconstrução. As pessoas querem construir desconstruindo. eu acho que tem que acabar com isso. Eu penso assim, as várias representações da sociedade, tem que ter o seu espaço, tem que ser respeitado dentro desse espaço. E eu não preciso desconstruir para construir, eu acho que o outro tem que buscar o seu espaço e nós respeitarmos o espaço do outro. Mas a maior guerra que a igreja está travando hoje é de placa. As pessoas estão defendendo bandeira de igreja, placa de igreja. E isso é culpa dos pastores, que eles trazem esse discurso no púlpito, contamina o rebanho e o rebanho sai tipo torcida organizada. Não, porque a minha igreja é assim, a minha igreja é melhor, o meu pastor é melhor, o meu pastor está ali. E isso é realmente uma das derrocadas da igreja contemporânea. Só abrindo parênteses um minutinho, só falando perfeitamente o que o pastor Silas disse, é que é o seguinte, quem entende igreja só como lugar, possivelmente quando for para um lugar como esse onde o evangelho é perseguido, que não tem como ter templo, porque se o evangelho, se montar uma estrutura de templo num lugar como esse, vai morrer todo mundo. Então pronto. Então quem entende igreja só como um lugar é porque certamente vai desconsiderar o trabalho desses homens que são mártires fazendo coisas incríveis nesses lugares morrendo pelo evangelho. Não vai saber ser crente lá. Exatamente. E uma coisa quase que agora... Exatamente. Eu estou me preparando para a perseguição. É claro que a placa é uma questão de identificação, não de... A identidade do evangelho é a prática de princípios do reino de Deus. Mas agora uma coisa às vezes não anula a outra. Não, claro que não. Se não, a gente vai para o outro debate. Por exemplo, carnaval. Carnaval. Algumas igrejas fazem retiro. E aí aproveita para dar ali um estudo bíblico, fazer uma... Outras ficam para fazer a evangelização. Quem é que está certo e quem é que está errado? Tem um dos dois. Então só que o problema é que às vezes quem começa a fazer uma coisa diferente, algumas vezes, louvar, por exemplo. Teve um tempo que estava na moda louvar virado discosta para a igreja. Não peguei essa época, não. Não pegou, não? Alguém lembra disso? Discosta para a igreja de roupa pupitua. Isso é pontual, que eu não peguei. Não, não ouviu falar? Não, isso mais é que é. Não, teve um discosta púpto. Desculpa, discosta. Eu sei que a igreja católica, alguns tradicionais, você vai no interior, o padre, ele celebra a missa de frente para o altar, em latim ainda, né? Não, mas teve um ministro de louvores que ficava virado porque dizia que o louvor era para Deus. Ah, tá. Lembra de alguma coisa desse tipo, então? Mas o problema é, a pessoa pode fazer de lado, descosta, mas o problema é quando ele diz assim, tem que ser do jeito que eu estou colocando, entendeu? Aí já cria um novo padrão, né? É, eu defino, exatamente. Muito bem, vamos para mais um intervalo, o papo foi bacana aqui, falamos sobre perseguição, aprendendo a lidar com as perseguições. Você que está aí gostando, sendo muito abençoado, não saia, que antenados, volta já, já. Joga a mão para cima e faz maluco. Antenados na geral, está de volta e eu quero sempre incentivar você a participar conosco. Anota aí o telefone da Boas Novas, salva o WhatsApp, e mande para a gente perguntas, mande também temas e grave um vídeo. Queremos aqui responder as suas perguntas. Nesse exato momento, tem um mar de gente aí participando, assistindo o nosso programa. Você também pode ser um semeador, você pode acessar até pela internet, www.boasnovas.tv e participe, indique pessoas que estão do outro lado do mundo para assistir antenados na geral. Muito bem, pastores, mais uma notícia. Vamos lá. Quando as pessoas fazem busca na internet, todos os registros são gravados para que sejam identificadas as tendências do momento. O The Washington Post fez um levantamento recente para identificar os termos associados com a busca pelo fim dos tempos. Em geral, quando as pesquisas incluem a palavra Bíblia, existe uma associação com ideias de inspiração e conforto. Os termos mais procurados são amor, fé, paz, esperança, alegria. Contudo, recentemente, houve um aumento da busca sobre Apocalipse. e os últimos dias a partir da visão bíblica. Interessante, não é? Esse incentivo, as pessoas estão querendo saber sobre os últimos dias, estão curiosas, porque está acontecendo tanta coisa, não é? É a família se dissolvendo, é governo corrompido, é bomba que se explode não sei aonde. Acho que o povo está com medo, hein, cara? Acho que o povo está meio apavorado daí com o que vai vir pela frente. O que vocês acham? Será que isso aí também é um sinal do fim? O povo aí recebendo, pastor Silva, esse medo, querendo saber o que vai acontecer aí, o Apocalipse? Eu penso assim, o Apocalipse, ele é um livro de bênção e ele também é um livro de juízo, de maldição. Depende do contexto que a pessoa está inserida. Então, não só o livro de Apocalipse, como o Daniel, todos os textos, os bíblicos que vai, 70 semanas de Daniel, aí vem Isaías também, profetiza, a Bíblia fala que em Filipenses 4, Paulo diz, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Aí vem tronos, fala de tribunal, fala do tribunal de Cristo, fala galardão, tribunal dos vivos, grande tribulação, anticristo, as pessoas têm muito medo, tem muitas pessoas que não gostam, eu já vi que a gente fala, eu não gosto nem de ler Apocalipse, eu gosto, porque ali fala de um juízo, de uma justiça de Deus que virá, a Bíblia diz que ele não virá mais assentado no jumento, mas Apocalipse diz que ele virá nas nuvens com os santos, assentado no cavalo branco, que na sua boca é uma espada aguda, e julgará as nações com mão forte, né? E aí ele vem ali para poder instaurar o seu reinado, eu creio, eu sou milenista, eu creio no reinado milenar, não quero aqui estar discutindo esses aspectos da teologia escatológica, mas eu penso que Apocalipse é importante sim, e a mensagem escatológica, a mensagem de arrebatamento sumiu das igrejas. Ninguém quer pregar mais isso por quê? Porque tem gente que vai ter uma hora que você não vai formar o seu filho, você não vai terminar a sua casa, você não vai viajar, você acha que Deus vai esperar você criar todos os seus projetos para ele, vai ter uma hora que não vai realizar. Tem alguns sonhos que não vão ser realizados. Isso, vai ter sonhos que vão realizar. Então, só que as mensagens de hoje são tão triunfalistas, a gente prega um evangelho tão triunfalista que estamos deixando de lado o evangelho do arrebatamento, o arrebatamento é uma... E a igreja primitiva falava, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todos os dias se encontravam porque eles pensavam que Jesus já ia voltar um mês depois. Fala, fica aí, vou para o pai, mas vou voltar para buscar vocês. Tipo o pai que... O filho ficava em casa, eu tinha uma família de dez irmãos, e meu pai tinha que sair, eu era muito novinho, aí meu pai falava assim, não, meu filho, fica aí que o papai já vai e já volta para te buscar. Aí eu ficava a acreditar, só que meu pai não voltava, eu tinha que ficar lá com meus irmãos lá e chorava. Então, Jesus falou que vai voltar, a igreja primitiva acreditava muito mais nessa promessa do que a igreja contemporânea, porque nós estamos secularizados, as pessoas pensam só nos seus projetos e se esquecem que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Eu creio nesse princípio do arrebatamento. É importante a gente anunciar mais, né, a volta de Cristo. Talvez até por isso que nós vamos ver ali Estevão, né, que era um diácono, ele morre, né, e ali abençoando aqueles que estavam apedrejando. Você vai ver Tiago, né, que vai ser morto ali, Herodes, manda tirar a vida. A gente percebe assim, por eles estarem tão ligados, né, nessa escatologia, né, da volta de Cristo, eles estavam dispostos a morrer, né. Essa mensagem realmente triunfalista, ela faz com que as pessoas fiquem frustradas às vezes, por quê? Quando ela não é abençoada ou perde um ente querido, alguma coisa ruim acontece, né, um sonho é frustrado, a pessoa começa a achar que Deus não a ama, né. A grande realidade é que o Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, era realmente essa vida. Eles viviam hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Estava sempre, Paulo chega até a dizer o seguinte, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ou seja, Paulo acreditava que a volta de Jesus podia se dar até durante a sua própria vida. Pastor Márcio? Eu fiquei, quando eu li a notícia, assim, parece que são duas realidades que se contradizem, né. Um grupo que busca pelas buscas na internet, questão da paz, da esperança e tal, e outros que vão em apocalipse para poder tentar entender a dor que está vivendo. Eu acho que, e eu vejo que é o que tem acontecido na própria igreja, né. O que tem enchido muitas igrejas são os que fazem parte desse primeiro grupo, o que quer alívio, né. O grupo quer alívio. O homem sofre, 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 quer alívio e encontrou no ambiente da igreja esse alívio. E os outros que, de repente, buscam lá em apocalipse querem explicação para o que estão sofrendo, para o que estão vivendo ou para o que viverão, né. Mas a verdade é que o alívio ou a esperança está na explicação, né. Porque o apocalipse, como o irmão falou, Silas, né, o apocalipse, ele é a revelação de Cristo, né. Então, a gente não precisava ter medo, não deveria ter medo de encontrar ali não só a verdade, né, do juízo que virá, que está marcado, profetizado, mas também a esperança. para quem não tem Cristo, ele tem que ficar desesperado mesmo, tem que ficar desesperado mesmo, né. Apavorado. Apavorado mesmo, né. Ele tem que ficar apavorado mesmo. Mas, para quem tem, não, ele tem que ter alegria no coração e esperança, mesmo diante da situação mais caótica que o mundo possa estar vivendo. O Paulo, ele chega, lá em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, ele começa a falar dessa transformação que vamos passar, ele diz, importa que isso que é corrupto, se revista de incorruptibilidade, né, a transformação do corpo. E, no final, ele fala assim, morte ou morte, onde está a tua vitória? Cristo ressuscitou. Então, aqueles que creem na ressurreição, vai ter duas ressurreições, meu irmão. Então, você tem que lutar e buscar e porfiar para participar da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é dos galardões e salvação. E a segunda ressurreição do trono branco é a ressurreição da morte eterna. Então, na verdade, todo mundo vai ressuscitar. A questão é, você pode ressuscitar em glória, né, ou pode ressuscitar em opróbrio, ou debaixo do juízo. Então, como eu falei, o próprio evangelho, ele é bênção ou é maldição? Depende de onde você está contextualizado. O homem está encurralado na eternidade, no pra sempre. Sim. Seja com Deus ou longe de Deus. Eu penso que essa busca pelo fim, como é que será, ou se vai ser agora, talvez seja resultado de tanta calamidade, né? Inclusive violência, falta de lealdade, o mundo está tão corrupto, né? Eu penso que seja isso. Mas eu tenho certeza, segundo o que Jesus ensinou, Mateus 24, 14, ele falou, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho de muitas pessoas, e então virá o fim. Ele define o fim não a quando a gente vê o alastrar do crack, tsunamis, que toda vez que acontece uma catástrofe natural, uma questão sociológica que destrói o humano, a gente pensa que é uma questão que deu, ah, ó, está vindo o fim, Jesus está voltando. Jesus, essa compreensão do fim não é estabelecida por uma catástrofe. A compreensão do fim é estabelecida pelo anunciar do reino de Deus. Quando Jesus fala assim, e este evangelho? Às vezes a gente vê várias igrejas, denominações, por exemplo, tem uma rua, Sargento Miguel Filho, lá em Vila Kennedy, que tem mais de 100 igrejas, mais de 100 denominações. Aí a gente diz o seguinte, é melhor um centro de macumba do que uma igreja. Às vezes aquela igreja é tal qual um centro de macumba. O que a gente precisa de entender é que se a igreja não é relevante estabelecendo o reino de Deus e os valores do céu, possivelmente ela não corresponde para que o fim seja estabelecido. E essa questão do momento, o caos, eu li uma vez que as correntes teológicas, elas ganham notoriedade de acordo com a realidade social. Então, tem aquele pessoal que acredita que a questão da tribulação, dos sete anos e tal, está chegando, está próximo, pode ser a qualquer momento e tem outra corrente que acha que... Simbólico. e aí depende de como a sociedade está. Então, quando aconteceu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a teologia corrente que falava da vinda de Cristo, o Ibope foi lá em cima, porque todo mundo buscando... No registro ali, o Apocalipse foi... É, e já antes disso, não, estava esquecido aí. Eu acho que é isso mesmo, mas o Michael falou, eu concordo perfeitamente, a realidade, claro que a gente tem que ler o tempo, ler o mundo, mas a realidade não pode ser o que estabelece a nossa fé, a nossa crença no futuro e nas promessas de Deus, tem que ser a palavra e... Agora, tem um meio termo, tem gente que está esperando muito no Apocalipse e aí diz assim, eu não posso orar por uma cura, eu não posso orar para minha filha passar no... Não vou trabalhar já que... Tem gente que é assim, por que eu vou... Então assim, nem oito, nem oitenta, você pode, eu sei que você acredita na volta de Jesus, mas não é errado você orar, agradecer pelo pão de cada dia, pedir a Deus para continuar abençoando, porque a gente vê dois extremos, um que fala, é muito futurista e transfere tudo que há de bom só para depois da volta de Jesus, e aí passa a vida aqui sem orar, por isso que Paulo escreve duas cartas da tesoura licença, não é, teve até uma vez que ele fala, inclusive isso, ele fala, porque ele viu que tinha gente que já não queria trabalhar, ele chega e dizia, olha, quem não trabalhar também não coma, porque esse desespero não é bom, Jesus vai voltar, você precisa acreditar que realmente tem o maior prazer estar na glória, mas isso também não impede você de sair com a tua família, ah, não vou sair, não vou ao cinema com a minha família, não vou surfar, como o Pablo gosta, não, eu acho que uma coisa é uma coisa, e você pode... mas não pode estar desapercebido, porque será como na época de Noé, que casava e dava em casamento, e Noé pregava e o povo, então hoje é a mesma coisa, se casa, se dá em casamento... é porque tem muita gente que está abandonando, sabe, Pastor Silvio, até a vida conjugal, eu concordo o que você está falando. Tá, não entenda bem, a gente está abandonando vida conjugal, tá, aquele desespero, que aí ele não acaba fortalecendo o seu casamento, sua vida conjugal, e acaba dando um problema real. É porque Jesus vai voltar, que eu vou deixar de viver, que as pessoas pensam, eu penso que quando o reino de Deus é estabelecido, Deus governa, Deus é o rei, e se Deus for o rei, tudo que eu fizer, seja social ou no futuro, vai ser para a glória de Deus. O que é com mais, o que é com mais, o que é bebás. O Paulo, não o apóstolo Paulo, mas o Paulo Freire, ele disse uma frase interessante, ele disse sobre a esperança, a esperança de esperançar, não de esperar. É interessante que a nossa esperança não é, vamos lá, vamos aguardar as coisas acontecerem, não vamos viver, mas não, é a esperança de esperançar, de viver, de ir à luta, de agir mais com a esperança no coração de que em breve, muito em breve, é aquele que vem virar. Mas paralelo a isso, a minha esposa adoeceu, foi desenganada pelos médicos, nós oramos e ela foi curada. Agora você vê bem, eu tenho uma esperança no futuro e Deus me abençoe uma coisa no presente que eu agradeço a ele todos os dias. É a grande comissão, Jesus mandou a igreja se movimentar, ir de pregar e curar, a igreja está em movimento, mas entendendo que existe uma promessa futura. Maravilha, vou precisar para um breve break, um rápido intervalo, mas temos mais um bloco aí para você, viu? Fica ligadinho aí que Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta para o quarto e último bloco, o papo sempre muito abençoador, muito edificante, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas, então sempre fique ligadinho aí, compartilhando, entra agora, vai lá, pega seu Android, seu iPhone, ou se seu computador estiver ligado, vai na página do Antenados, nós temos uma página no Facebook, curte, dá um joinha, aproveita lá os melhores momentos e divulgue o Evangelho. Muito bem, olha, agora essa última notícia, eu li e mexeu muito com o meu coração, me alegrou muito a minha alma, uma notícia boa aí para a gente, né? finalizando com chave de ouro, vamos lá, é claro que a perseguição também é benção, não estamos anulando os benefícios da perseguição, sofremos pelos perseguidos, porque é nossa família, mas essa notícia é interessante, porque fala de um menino, um menino de seis anos de idade, transformou sua festa de aniversário de seis anos, em um culto evangelístico, a celebração tinha como tema super heróis, mas para ele, o maior de todos é Jesus, desejando que todos os seus amiguinhos pudessem aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e irem para o céu, pediu que seus pais convidassem o evangelista Peter Vandenberg, ele pregou uma mensagem simples, fez o apelo, e 15 pessoas aceitaram a Jesus, tanto crianças quanto pais presentes, para o menino, esse era o melhor presente que poderia receber no final, no final como lembrança da festa, cada criança levou para casa uma bíblia infantil, como uma tarja onde se lê, Jesus é o seu herói número um. Olha que coisa mais linda, o menino de seis anos já com essa disposição de utilizar a festa, não, fala sério, no século XXI, onde o consumismo, onde as crianças estão viciadas em tecnologia, Facebook, Instagram e tudo mais, um garoto abriu mão de querer os presentes materiais para ver os amiguinhos ali caminhando com Cristo. Fala aí, Bárcio, tu tem filho? Tem, tem, tem dois. Tem quantos anos? Um tem 18, olha aí, eu falo 18, sempre falo assim, e a outra tem 9 anos, vou fazer 10 agora. Tem um filho que tem uma predisposição como essa, acho que não tem dinheiro no mundo que pague, eu queria conhecer esse garoto, ele vai ser o apóstolo Paulo, você vê, a gente começou falando sobre a questão da educação, no primeiro bloco, como que os extremistas compreendem a importância da educação já no início, já com as crianças, e aí a gente vê a mesma importância ressaltada, mas pelo uso do evangelho, fantástico, 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 e principalmente, eu fiquei rindo quando li a notícia, que o herói, o principal herói dele não era Davi, não era Moisés, era Cristo, e a gente, eu ensino isso lá nos seminários, na escola, nos cursos, que a gente deve falar dos heróis da Bíblia para apresentar o principal herói, que é Cristo, porque eles só são heróis, porque eles apontam para o principal herói, e a gente ensina lá, o estudo bíblico, a gente ensina, a gente dá para as tias, para as professoras, para ensinar desde pequeno, para as crianças, Cristo, ok, Davi e tal, mas, porque eles apontam para Cristo, toda a Bíblia está, desde o antigo, quanto o novo Cristo disse, a escritura, elas falam de mim, então, a gente, esse garoto está de parabéns. E é interessante, Jesus como herói, mas ele não apresentou o herói, que vence batalha, o herói campeão das tribulações, mas o herói que está no céu, que Jesus é o céu, essa proposta é brilhante, esse garoto aí, quero que Deus possa abençoá-lo, para que ele, de fato, seja um apóstolo. E os seus pais, parabéns aos seus pais. Eu acho muito bonito, o que esse menino fez, mas assim, eu não quero ser o estraga-prazer não, mas existe aí, não, eu fico muito preocupado, principalmente nas igrejas neopentecostais, alguns pais e pastoras, querem pegar a criança e transformá-la em pastorzinho, bota um terninho para ela, e algumas dessas crianças, às vezes, até fazem movimentos, que na verdade, estão imitando o movimento do adulto, e Paulo diz, quando criança, fazia coisa de criança, eu penso assim, quando é natural, quando é espontâneo, legal, o que essa criança fez, maravilhoso, não estou falando contra ela, não, mas a gente tem que trazer um equilíbrio, porque hoje existe muitas... Tem o pré-fabricado, é uma imposição que os pais colocam, acho que o pai tem que educar a criança no caminho que deve andar, eu acho que em determinado momento, ele tem até que ser, um certo ponto rigoroso, da mesma forma que o pai obriga a criança a acordar cedo, para ir para a escola, para poder aprender a matemática, a ciência, ele tem que impor também o filho, de maneira, claro, sábia, o aprendizado da palavra de Deus, como os judeus já ensinavam o seu filho dentro de casa, mas eu penso que isso não pode ser muito radicalizado ou muito forçado, porque acaba que lá na ponta, essa criança cria depois uma oposição e fica com raiva de tudo aquilo que o pai impôs sobre ele, eu mesmo, na minha época, quando eu era garoto, Assembleia de Deus de 40 anos atrás, meu irmão, era uma coisa ultra radical, era Assembleia de Deus chita, então, não podia jogar bola, não podia ver televisão, então, você via todas as crianças fazendo aquilo, você acabava tendo a igreja como algo ruim, você ficava chateada, repressora, então, eu penso que a criança, ela tem que ter a liberdade, ela tem que ser educada, ensinada, porque quando, eu já cansei de ver filhos de pastores quando chegam na adolescência, desviam e falam mal da igreja, dizem que a igreja tirou o pai dele, que a igreja tirou a liberdade dele, então, acho que tem que ter esse equilíbrio, esse momento lúdico, a criança vive esse período lúdico, às vezes de, não estou dizendo acreditar em super heróis, fantasiosos, mas, deixar ela ser criança, deixar ela viver o período dela de criança e não deturpar, não cortar dela essa essência, essa caminhada, então, eu vejo alguns pastores, às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube, criancinhas, cinco aninhos, pregando como se fosse adulto, deixa a criança pregar como criança, como essa criança aí fez, então, acho que nesse ponto aí... Eu entendi o que o pastor Ciro está falando, porque de fato existe esse lado também, tem essa criança aí que foi espontânea, com certeza, mas tem os pré-fabricados também, o pai que quer que o garoto seja um pregadão e o garoto de seis anos com terno. Tem uma menina, tem uma menina que, acho que eu esqueci o nome dela agora, que desde os três anos ela sabia todos os livros da Bíblia de quais saltilhar de frente para trás, assim, ela decorava, e essa menina até os dezesseis anos ela dormia com o pai e com a mãe, a Ana Carolina, se não me engano, ela pregou no Gideão, até fizeram o funk da pastorzinha, fizeram o funk dela, então, essa menina desde pequena foi, na verdade, ela foi fabricada, dogmatizada, ela não foi ensinada, ela foi um ensinamento radical e realmente, acho que tirou um pouquinho disso dela. A gente tem alguns segundos, deixa uma palavra aí para o nosso telespectador em relação a isso, Bispo Braz, Michael. Eu até concordo com o pastor Silas, eu acho até que realmente a criança precisa viver esse tempo de criança, sabe, agora se for natural, se ela demonstra aquilo naturalmente, é bênção, mas não deve ser imposto. Michael? Eu penso que o filho vai ser sempre aquilo que o pai quer que ele seja, seja positivamente ou negativamente. Se os pais forem como Jesus, os filhos vão amar Jesus também. Coisa linda, né? Hoje o programa foi muito bacana, fluiu bastante o papo, tenho certeza aí que todos os nossos telespectadores foram muitíssimo abençoados pelas notícias, espero que tenha gostado, viu, agradeço muito a sua audiência, desejo um beijo grande a todos vocês e até a próxima! Olha só que lindo! É impossível, mas Deus pode fazer, Deus pode mudar minha vida Quando eu oro Deus responde na hora Me dá vitória Ele é capaz É impossível, mas Deus pode fazer, Deus pode mudar Deus pode mudar Deus pode mudar